Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes espio em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Cruzei o cerrado, chapadas e serras Cruzado das terras de Minas Gerais E campos floridos em belo cenário Onde os canários nos marcam mais Fumaça distante no azul do horizonte Na encosta do monte Com irmã de espirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Aí pela mar Passei uma noite No rancho à linsade Vivi na saudade Começo e no fim A chuva caía naquele tubulo O triste murmuro Pois sou meu capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Pois me entreguei Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei da cidade Fiquei na agonia Até que o dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Eu sou minha